Olá pessoal, tudo bem? Com vocês aqui do canal Figurme, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um método como se fuder em Portugal. É muito simples, aqui embaixo tem um link na descrição, você compra esse método e você vai saber como você vai se fuder em Portugal. Você já vai começar se fudendo comprando esse método, olha que maravilhoso. Aí assim que você comprar esse método, você vai se fuder mais ainda, sabe por quê? Porque esse método é o como se fuder em Portugal. Eu já tenho relatos de dois clientes aqui que adquiriram esse método e eu vou deixar o relato deles aqui pra vocês. Se liga só, é o Daniel e o Marcelo, eles estão super felizes, escuta só aí o que eles falaram. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu fui atendido pelo Figurme e eu comprei o e-book Como se Fuder em Portugal. Muito obrigado, Fernando. Recomendo a vocês, se vocês quiserem se fuder, tá aí o link na descrição do vídeo aí, Como se Fuder em Portugal. Valeu, boa sorte! Fala rapaziada! Eu comprei o curso Como se Fuder em Portugal e me fudi! Aqui quem fala sou eu, Boca de Suvela. Pode comprar que você também vai se fuder. Tamo junto, fui! Viu pessoal, como eu não tô mentindo? Dois clientes já super satisfeitos com o método Como se Fuder em Portugal. Adquira já o seu. É muito simples. Coloca o seu cartão de crédito aí no link que tá aqui embaixo. Você clica no link e, meu, você compra o seu método Como se Fuder em Portugal. E é simples. O que é que vai acontecer com você? Você vai começar já se fudendo em Portugal antes de vir para o Brasil. Você vai começar se fudendo em Portugal? Já antes, meu. Você saindo do Brasil já vai estar se fudendo. Olha que maravilhoso. Então, adquira já o seu. No link abaixo, compre o método Como se Fuder em Portugal. Um grande abraço a todos e muito obrigado aos clientes aí que já compraram. E eu, se tiver mais clientes que querem comprar, é só falar com o Fê Gourmet. Para comprar o método Como se Fuder em Portugal. Tchau, tchau!